tudo bem gente então já está começando o dezembro e vamos fazer a arrumação dos enfeites de natal vamos começar a arrumar a casa porque não é de uma uma arrumação de um dia e a gente vai fazendo ao longo de vários dias e como não tem ninguém sumir a mãe e eu hoje já combinamos poder ser as coisas e vou ver o que acho aí para começar a enfeitar bora lá realmente eu não consigo acreditar que somente aqui ó que somente esta caixinha com as bolinhas e as luzes são o único que tem e que essa árvore já acabou na realidade eu acho que tem muito mais a gente enfeita com muita coisa aqui só que minha mãe falou que tinha algumas outras coisas agora retornei com o celular da minha mãe porque o meu dá pau tá muito velho então queria contar sobre esse cara aqui esse aqui um papai noel daqueles que tem que ir acho que pendurados na porta mas o coitado todo ano vai naquela porta aqui e o vento puxa e puxa e puxa e vai arrancando a barba e todo ano a minha mãe conserta e tudo ano eu não sei porque a gente tem ele ainda quando na realidade teria que ter jogado fora acho que por carinho que que a gente tem ele todo ano a gente cola a barba e todo ano ela vai embora tudo é que a gente nem comprou na realidade uma vez que a gente foi para friburgo eu trouxe tantos tantos trouxe duas três caixas cheias de aqui eu saí minha mãe de uma pintada e pronto elas vão embaixo da árvore tem mais o que estas coisas a este outro minha mãe fez opa esse aqui é o duende minha mãe fez vários e deu um para cada filho esse aqui acho que fica em casa para o natal ela dá um laço aqui e fica muito bonito né feito com meias compro umas meias meias novas né não vai fazer com velhas acho que com velhas sei lá e ficou assim como um mago um gandalf de dezembro sabe o calor dos infernos que está fazendo aqui acabei de tomar banho tudo molhado de novo e bom não é falam que tem as outras coisas guardadas lá acho que amanhã a gente que vai ver já estou até despenteado valeu galera bora lá parece e a gente continua com a árvore aqui e aqui as coisas o céu do precejo e as estrelas lá que estão sendo feitas e aqui estamos e aí o você e e o e o o É o precepio, que como já falei alguma vez, a gente faz com papel, mas como já não tem mais, a gente faz a maneira de tecido, como se fossem morros, e o nosso precepio é feito com motivos andinos, os pastores, Maria e José, como os indígenas lá em Peru, esperando a que o menino Jesus apareça depois. Quebrou, esse aqui que minha mãe fez, e outros, a gente faz desse jeito, porque como falei uma vez, representar a união Jesus numa montanha sagrada, é uma sincretização da adoração dos indígenas com a adoração católica, né? Se agradecemos aqui, parabéns, parabéns, parabéns a você, com toda a tua querida, muitas felicidades, muitas para nos servirá. E aí? Eu! E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto, olha só, sem cuspir. Olha o coronavírus. E aí? E aí? Aqui comendo o bolo, o Fiorella já vai embora, já, a gente já arrumou, ó, as coisas aí, o prédio também. Já viu? Já tá precepio. Olha o velho! Ah, tivemos ano novo! Não conheço. É! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. serrano aqui la cortina mi mamá me la hizo no muy bonita nuestro árbol aqui también los cojines que mi mamá a la vai vai galera e tomou café da manhã que vamos fazer um outro vídeo olha vou te mostrar tudo aqui minha mãe que fez aqui ó e os panos ó o porco é pouco você que você tem que comer então olha já tinha mostrado aqui o félia o fio já mostrei o que minha mãe fez o félia quis fazer um cookie mas parece peitinho não fala mal do meu cup isso aqui era uma casa era uma casa que você acha que isso é muito boa tá mas já fizeram tanto já que a gente já cansou os panetons que sobraram porque e os mini porque já comemos um monte já gente a gente comiu muito agora de manhã o nascimento mostrou já mostramos o precepto aqui tá as mesas de lá de fora e a gente botou aqui tirou né para poder para poder tomar café jantar ontem e aqui o precepto mostra aqui que tá caindo para tá se soltando esse negócio a vida real é assim meus pais foram lá em cima já está você tem um vídeo deles cantando peraqui depois você mostra é ai gente é isso espero que tenha gostado mais um ano agora só ano que vem a gente vai fazer o vídeo acho que esse vídeo só vai sair ano que vem também também acho tem que juntar os pedaços aí e então é isso né de ontem quase não gravamos estávamos cansados depois de tanto cantar mas tem pedacinhos aí e é isso gente os vídeos foram juntados aos poucos ao longo do tempo né das semanas anteriores e já é isso um pouquinho do natal agora é que hora quase duas horas da tarde dia 25 e acho que cada um dia vai descansar um pouquinho ver filme fazer alguma coisa meus pais já estão lá em cima coitados cansados e é isso feliz natal para vocês e a gente grava para ano novo também valeu galera feliz ano novo